Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, sexualidade e relacionamentos. E me fizeram a seguinte pergunta. No Tantra, nós estamos gastando ou ganhando energia? Então, deixa eu explicar como que funciona a questão da energia no Tantra. O Tantra, ele vai ativar sua energia Kundalini. O que é a energia Kundalini? Energia Kundalini, energia sexual, energia de vida. É uma energia que tem tanta potência que é capaz de gerar uma vida. Então, ela é uma energia de criação, ok? E essa energia existe dentro de todos nós. Só que sabe o que acontece? Essa energia, ela fica meio que adormecida. Aqui na região do nosso quadril, ela não sobe. Então, nós temos sete principais chakras aqui na linha da nossa coluna. E essa energia, ela fica aqui nos chakras básicos. Ela não sobe. Quando você passa a vivenciar práticas Tantricas, sejam de meditações Tantricas, seja de massagem Tantrica, seja de sexo Tantrico, essa energia, ela é ativada e ela começa a subir. Ou seja, você tá ganhando energia. Essa energia, ela tá crescendo em você. E no Tantra, nós temos um termo que é o Sahaja. Sahaja é aquela pessoa que sabe pra onde direcionar a sua energia, sabe? Como direcionar. Então, quando nós ativamos a energia, nós podemos direcionar ela pra nossa realização, pros nossos desejos, pros nossos sonhos. Então, essa energia sexual não é uma energia que precisa ser direcionada pro sexo. Mas ela é uma energia de realização, tá? E quando ela é ativada, ela vai equilibrando todas as áreas da nossa vida. Por quê? Quais são os chakras básicos, né? Onde essa energia normalmente ela está? Chakra básico, que é o chakra das nossas necessidades básicas de sobrevivência, de trabalho, de dinheiro, de alimentação. Então, chakra básico. Aqui, que fica na região do períneo. Daí a gente sobe. Aqui, três dedos abaixo do umbigo, tem o chakra da sexualidade, do relacionamento. Então, meio que a nossa energia tá aqui. Algumas pessoas sobem um pouquinho mais, que daí vem aqui pro chakra do poder pessoal, que é três dedos acima do umbigo. São pessoas que têm um poder de realização um pouco maior. E quando a gente começa a fazer as práticas do Tantra, essa energia sobe. Ela vem aqui pro nosso chakra cardíaco. E quando a gente pensa no chakra cardíaco, que é o chakra dos sentimentos, olha só como que isso é importante. Por quê? Se a minha energia dos relacionamentos tá só aqui embaixo, não tá conectada com os sentimentos. Então, muitas vezes, eu me relaciono com o outro pra suprir a minha necessidade de ter um relacionamento, de sexo, mas não com afeto verdadeiro. Por isso que a gente vê tantos relacionamentos que são mais... parece que a outra pessoa é uma propriedade do outro, né? O outro está para me satisfazer do que a gente tá pra trocar. Parece que as relações, elas estão muito próximas desse lugar. E quando eu falo de um relacionar-se que tá conectado com aqui, é um relacionar-se onde você quer ver a pessoa feliz, onde você quer contribuir com a vida da pessoa. E isso é algo muito desafiador, né? E parece, parece que não, que é simples. Mas será que você quer realmente ver a pessoa feliz? Ou será que você vai colocando algumas cerquinhas aí, né? Ah, se você fizer isso, não, isso não, aquilo não. E a gente começa a criar um certo controle, né? Se a pessoa faz tal coisa, significa que não gosta de mim. Então, assim, às vezes, o movimento, em vez de ser da doação, né? De contribuir, é de querer que o outro contribua comigo. Essa é a diferença de você ativar a sua energia e trazer pra cá. Assim como, aqui, ó, nós temos o chakra claríngeo, o chakra da expressão. Então, assim como, se a minha energia não sobe, não tá conectada com o coração, a minha expressão não tá conectada com o coração. Eu vou expressar aquilo que for necessário pras minhas necessidades mais básicas, não as necessidades do meu coração. Entende? Então, muitas vezes, eu falo um sim quando eu quero falar um não. Então, olha só, a potência que é você ativar a sua energia, quando você ativa a sua energia, você tem a força pra falar um sim quando é sim, um não quando é não. E é muito interessante isso, porque, às vezes, a gente pensa, né? Ah, eu quero ser uma pessoa empoderada. E quando a gente pensa em ser uma pessoa empoderada, a gente pensa muito nas ações que a gente precisa fazer, que demonstre isso. Mas uma ação muito importante é esse processo de conexão com a sua energia, com a sua potência. Porque tá tudo aqui dentro, né? Tem muito mais a ver com o seu interno do que com o seu externo, tá? E aqui, chakra da intuição, você começa a se conectar com a sua intuição, com a sua sabedoria. E aqui, chakra de conexão com o divino, com o plano superior, com a divindade que habita em você. Então, você realmente começa a se conectar com algo maior, né? Começa a se ver mesmo como um deus, uma deusa co-criadora da sua realidade. E você começa a ter um processo de transformação na sua vida muito rápido. Por quê? Quando a gente ativa a nossa energia, as transformações que acontecem, elas são muito mais rápidas do que quando a nossa energia não tá ativada. Parece que a gente demora muito tempo pra que as coisas aconteçam. Mas com a energia ativada, expandida, as coisas começam a acontecer muito rápido. Principalmente porque você tá alinhado, você tá conectado com a sua verdade, com a sua potência, tá? Então, respondendo a questão, o tantra, ele não tá gastando energia, perdendo energia. Muito pelo contrário, você tá ganhando energia. E essa energia, ela não é só sexual, também é sexual, a tantra melhora a questão da libido, mas é uma energia de vida. É como se você começasse a ter energia pra realizar as suas coisas, os desejos do seu ser, os desejos do seu coração. Você tem essa energia, esse empoderamento pra transformar a sua vida. Por isso que quem vivencia o tantra não melhora só a vida sexual, melhora a sua vida como um todo, tá bom? É isso. E se você quer aprender as técnicas do tantra, tem o meu curso online de tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino as meditações tântricas, a massagem tântrica e todo o passo a passo do sexo tântrico. Eu vou deixar o link pro meu curso online de tantra aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado assim que subir um vídeo novo. E é isso. Gratidão. E até mais.